Olá! A Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto está organizando a 16ª Feira Nacional do Livro, que acontecerá de 12 a 19 de junho, bem no centro da cidade. Mas neste momento, o que nós gostaríamos de saber é a sua opinião sobre o nosso novo slogan, Porque Ler o Mundo é Essencial. Para mim, particularmente, ler o mundo é essencial porque é o mesmo que acender a luz quando tudo está muito escuro. Mas o que a gente quer é saber a sua opinião. Que você faça um vídeo, poste aqui nas nossas redes, nos dê autorização de uso para que no dia do evento de abertura, a gente possa mostrar para as outras pessoas o que você pensa a respeito de Ler o Mundo ser Essencial.